A Palavra de Poder está no Salmo 16, no versículo 6, que diz Essa palavra saiu da boca de Davi. Deus abençoava Davi com bênçãos maravilhosas. Davi tinha o costume de orar três vezes ao dia. Davi procurava agradar a Deus e, fazendo assim, ele era recompensado. O mesmo acontece nos dias de hoje. As pessoas que buscam a Deus, não por interesse, mas buscam de todo o coração, são abençoadas com as maravilhosas bênçãos que vêm do céu. Se você está passando por algum problema, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do nosso canal. E nós estaremos orando por você. Se você não é um inscrito ou uma inscrita, aproveite também e se inscreva no nosso canal, clicando no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. Acione também o sininho, todas as notificações. Assim você será avisado ou avisada, quando colocarmos novas orações. E se você deseja mostrar o seu agradecimento, dê o seu like, clique na mãozinha no gostei e compartilhe essa palavra. Que Deus abençoe você e até a próxima palavra de poder. E aí 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 Tchau, tchau.